Galera, se vocês gostam do meu canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho E dar o like nos meus vídeos, beleza galera? Então, é isso e fiquem com o vídeo! Nossa, nossa Max, finalmente a gente já está chegando na nossa nova casa É Max Nossa casa já está bem pertinho, já está quase chegando Eu comprei ela, eu vi no mapa, ou no mapa não, na revista Quem ganhasse um prêmio lá, ia ficar com a casa Ih, adivinha que ganha o Max Tenhozinho, né? Ah, louco É, Max, olha só Tem uma torre enorme, será que é aqui? Ali tem um negócio, a água não vai? Que estranho, né? Beleza, né Max? Nossa, é aqui Max, é aqui mesmo Chegamos na nossa nova casa Nossa, que legal Max Ali é uma torre enorme Antes de a gente entrar na casa Na nossa Mine World, é o nome da casa? Lá em cima está o nome, Mine World, mas está muito... Nossa, é muito alto É muito alto mesmo, né Max? É, né? É, vamos vir aqui primeiro, porque a gente não veio ainda, né? A gente acabou de chegar, vamos ver... Tem mais ou menos na nossa nova casa Nossa, que legal Aqui é pra gente pescar, Max Aqui vai ter comida pra você Qualquer dia a gente vem aí pescar, né? É, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal É, o Max vai no transporte Logo, logo eu vou comprar... Ah, antes da gente vir Eu pedi pro pessoal comprar um... É, pegar nossas malas, nossas caixas Baú, essas coisas pra colocar aqui dentro Ah, Max, e também... Aqui embaixo é um restaurante, sabia? Aqui embaixo, nessa parte aqui é um restaurante Eu pedi pra eles colocarem Nossas coisas do restaurante Do nosso antigo restaurante, sabia? É... É, deixa eu ver Ah, pelo menos aqui já tem plantação Na nossa outra casa não tinha plantação Aqui qualquer coisa a gente pega Nossa, aqui é pra encantar coisas Que legal, aí... Eu não tinha isso daqui Isso daqui tá uma fortuna no shopping Meu Deus do céu, agora a gente tem, mano Que legal, aqui tem uns baús aqui Legal, legal, legal Nossa, é pertinho da água a nossa casa Nossa, que legal, mano Que legal Nossa, aqui tem uma subida E essa parede tá meio sem pintar Não sei como é que tá Vamos subir Nossa, é muito grande essa escada Pelo amor de Deus Tem alguma coisa aqui Deixa eu ver Nossa, Max, não encosta, não encosta Eu já vi isso daqui Isso aqui pareceu um portal Não é, não sei pra onde vai Olha só, aqui tem um... É, não sei pra que serve isso aqui não É, ali tem alguma coisa, ó Tem uma escada Mas será que é do outro lado que a gente tem aqui, Max? Sei não Deixa eu ver se eu consigo pular Ai Hã? Atravessei o negócio aqui? Como assim? Ué, atravessei a parede Nossa, ela passa de secreta Ai, meu cara Bati a cara Nossa, doeu Nossa, que isso? Nossa, escada Ela passa de secreta, Max Vem cá, sobe aqui Sobe aqui Olha, tem mais uma escada Olha, que legal, Max É uma casinha na árvore Que legal Da hora, da hora, da hora Tá, vou te obcer Depois a gente investiga esse negócio direito Divertido É, vamos voltar Aqui, olha só Um portal Que dó Ai Esqueci que esse negócio é quente Se ele sair daqui Que legal, Max Cuidado pra não levar Pra nos queimar, Max Ah, se ele se queima Esqueci É, sei Nossa, ali tem uns baús Deixa eu pular Ai Ai Beleza Não vai ter nada nos baús É, com certeza não ia ter Ai Que meu pé Ali era uma área de Uma área de mineração Legal, legal Mas eu não gosto muito de minerar Então talvez eu vou Contratar pessoas aqui Pra minerar pra mim, né Ok, Max Depois a gente sobe lá em cima Porque lá em cima é muito alto Você tem meio de altura, né, Max Sempre me deixando vado Beleza Tá, vem, Max Bora entrar agora Tá Nossa Que legal Que legal Nossa Mas tá uma bagunça isso daqui Depois eu vou varrer isso daqui Que tá uma bagunça, Max Aqui tem um bolo Acho que era dos caras que davam trazendo As malas Essas coisas Tem um papelado aqui Ah, legal, legal Ah, bora ir pelo outro lado Que ali tem uma caixa Vem cá Nossa, que legal Tem a geladeira já Será que eles colocaram Nossa, tem o computador Não tinha o computador Pra... No trabalho Legal, legal Ó que comida, Max Comida Nossa, não gosta de peixe Esqueci Nossa, tem muita comida aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar uma Que você gosta Não, com certeza Não ia gostar disso Ah, depois eu pego Colocar isso daqui E como é que coloca de volta Eu não sei como é que coloca Ah, depois coloca Depois eu coloco Ah, tem outra parte da geladeira Hum... Legal, legal, legal Pelo menos já tem muita coisa aqui, Max Aqui tem gelo Beleza, aqui tem gelo Nossa, tem um monte de coisa aqui Já tem pra cortar o pão As fornalhas Tô nos baús aqui Olha só, Max Temos as nossas roupas Pra poder fazer a comida Que divertido Aqui tem um monte de espada Carvão Copo Legal, legal Vamos lá Vamos subir, Max Opa, te amo Acho que eu subi Tudo bem Vamos lá, vamos subir Nossa Aqui tem nada Tem um salão completamente grande E tem um monte de papelada no chão Depois a gente vai dar o jeito, Max De arrumar esse lado aqui Agora, se eu não me engano Aqui em cima é Nossos quartos Max Cadê você aí? Aqui em cima é nossos quartos Depois eu vou pegar esse monte de baú aqui E vou guardar tudo em um lugar Tá, deixa eu... Ah, vou ver o primeiro seu quarto Ah, ele tá lá embaixo Deixa eu ver Hum... Nossa Que bonito Gostei do quarto Do seu quarto, Max Tem um baú A caminha Um potinho Ah, tem um monte de papelada também Ah, gostei do quarto dele Deixa eu ver o meu quarto agora Eu mandei trazer meu computador pra cá Nossa, tem um monte de papelada também Olha só Ah, gostei, gostei, gostei Legal, legal Aqui tem umas coisas Uau, que legal Já tá ficando de noite, Max É, eu acho que eu vou dormir Mas primeiro eu vou ter que ir lá embaixo Pra colocar esse pão Esses seis pães Porque a gente tava vindo na viagem Né, Max? E... Tinha que trazer pão, né? Então Vou colocar aqui o pão Guardar o pão aqui Pronto Tá, vamos dormir, Max Porque... Mas não sei se eu vou conseguir dormir com essa bagunça, não Tá uma bagunça aqui em cima Meu Deus, que isso, velho Agora eu vou arrumar o seu quarto e o meu É, vamos arrumar aqui Tirar essas folhas do chão Porque aí ninguém merece É, vamos lá, Max Isso daqui eu depois arrumo Depois eu arrumo Deixa eu tirar isso aqui do chão Bagunça, meu Deus do céu É, deixa eu tirar isso aqui por enquanto Boa noite, Max Ai Ai Que duas costas Esse aqui não é muito bom, não Esse... Esse... Essa cama É, Max Pelo menos já sabemos aqui Nossa, já desceu Já tomou café, Max Pelo menos, Max A gente já sabe aqui As coisas da nossa casa Mais tarde a gente vai lá em cima Pra ver o que é lá em cima E... É isso, né? É isso, né, Max? Galera, se vocês gostaram dessa série Não se esqueça do seu like Deixa seu like aí pra ajudar essa nova série, galera Que pode ser uma nova série aqui no canal, beleza? É a... Mine World Nossa nova série aqui do canal Então Essa série vai ser uma série Com várias aventuras Com vários mapas diferentes Então se vocês gostarem Já deixe seu like Não se esqueça do favorito Comente E as minhas aventuras Vai ser sempre com o Max Beleza, galera? Então O vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui! Tchau e... Tchau e...